Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas e PJ Informática e vamos a um box da lanterna. Ai Douglas, mas lanterna, o que lanterna tem a ver com a informática? Tem a ver meu amigo, que é muita tecnologia. Logo de começo temos a questão seguinte, você pode notar que aqui está branco e aqui está rosa. Aí eu pergunto, Correios, qual é a sua? Por que está fudendo a minha mercadoria? Além das tarifas que o Brasil cobra, temos o serviço excelente do Correios. Merece um like, não merece? Olha só como é que veio, a embalagem veio assim, fui abrir, quando fui ver, está tudo cagado de tinta. Eu acho que o entregador que foi trazer, estourou alguma coisa de tinta na sacola e vazou tudo, porque é uma lanterna, então não faz sentido ela vir cheia de tinta. E você pode notar que a tinta está na sacola. Dá os parabéns pelo pessoal do Correios que faz uma excelente entrega. Coitado do cara que comprou a tinta, hein? O cartucho deve estar todo estourado, é uma maravilha. Sem contar alguns embalagens que eu comprei esses dias aí e veio tudo estourado. Olha só para você ver como é que está a situação da mercadoria. Fudeu tudo o negócio, manchou de vermelho aqui, mas, olha, está vendo? Olha, vermelho, borrado. Então vamos ao unboxing da lanterna LED. Deixa eu abrir aqui, pegar uma faca. Vamos ao unboxing. Só lembrando que depois você pode acessar lá no final do vídeo e acompanhar como que ela funciona. Cara, eu me surpreendi com essa lanterna. Logo de início, temos aqui um ímã para proteger aqui, olha. Ele cola sozinho na caixa. Vantagem para a embalagem, muito legal. Olha como ela é, olha. Lanterna LED. Destacando. Alumínio. Ah, se eu não lanterna. Tem isso aí em espanhol, hein? É uma... 98 mil? 98 milhões. Não, 98 mil watts. Ela mesma. E tem todos esses acessórios. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. Abrir. Está aqui. Logo de cara a gente já vê a lanterna. A gente vai deixar por último. Olha que bacana. Temos um carregador. De baterias. Legal. Essa aqui é a fontezinha que vai nela. Já vamos colocar depois para ligar para você ver como é que funciona. Carregador veicular. Excelente, hein? Coloca no carro. Plug aqui no carregador aqui, olha. E o mais bacana de tudo que eu vi aqui, ela veio com duas baterias reservas. Duas baterias na lanterna e duas baterias reservas. Aí você vai colocar aqui, olha. E plugou no carro, está carregando. Ou plugou aqui, colocou para carregar e já era. Está carregando também. É muita tecnologia. Está acendo verde aqui porque já carregou. Quando você pluga na tomada lá, acende vermelho aqui. Já fiz o teste. Beleza? Veio essas duas pilhas aqui. E veio mais duas pilhas aqui, olha. Vamos abrir aqui para você ver. Vamos abrir. Olha, abri, olha. Mais duas, olha. Está vendo? Veio duas baterias douradas e duas azulas. Eu só achei esquisito o peso. O peso dessas baterias é muito leve. E eu aprendi o seguinte. Quanto mais pesada a bateria, melhor a bateria é. Então, eu achei muito leve. Mas mesmo assim, não atrapalhou no desempenho dela. Fosqueou aqui, olha. A regulagem dela é para frente e para trás, para frente e para trás. Nossa, ficou bem obsceno isso, né? Beleza. Está aqui. Vamos apertar uma vez e cegar a câmera. Nossa. Espera aí. Assim. Nossa. Muito forte. Para baixo. Opa. Acima. Para baixo. Acima. Para baixo. Desliguei. Se você quiser acompanhar o funcionamento dela, você pode ir no card no final do vídeo aí ou um link na descrição. Aí, se você quiser saber quando que eu paguei nela, você vai acessar o site. Aqui eu vou deixar o link aí na descrição também. Beleza? Essa é a lanterna. Aqui ela fica leve. Então, o suporte que você pode prender na calça. Bem bacana. Deixa eu ver o que mais dá para falar dela. Tem essa alcinha aqui para você prender no braço para não perder. Muito bacana. Olha que legal. Bem ergonômica. Você pode pegar. Aqui você regula. Vou ligar ela aqui. Foco pequeno. Foco grande. Ela clareia muito, cara. Muito, muito. E uma das grandes vantagens que eu achei é o seguinte. Estou usando as duas baterias aqui. Certo? Enquanto isso, as duas estão carregando. Beleza. Descarregou aqui. Só vem e troca e coloca para carregar de novo. Eu posso deixar sempre carregando. E você mantém o ciclo. Ou seja, você vai ter sempre uma lanterna funcionando. Muito bacana. Esse foi o unboxing da lanterna. Eu falei um pouco sobre ela. Veio todos esses acessórios aqui. Faltou essa parte aqui. Você rosqueia aqui. Olha que interessante. Rosqueia aqui. Olha lá. Liguei. E está funcionando. João. 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 Está lá. Você já pode direcionar seu avião ou tudo mais. Deixa eu apagar essa luz aqui para vocês verem como é que funciona. Apaguei. Olha lá como é que fica. Ó. Opa. Peraí. Aqui, ó. Olha que legal. Uma super lanterna, cara. É muita tecnologia para um LED só, hein. E te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Vai ficar mais dois cards no final do vídeo. Você acompanha também o funcionamento dela. Uma excelente lanterna. Um ótimo custo-benefício para o seu sítio aí, para você que tem o seu provedor, às vezes quer subir na torre à noite ou ver algum equipamento. Está aqui. Uma lanterna de ótimo investimento. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Não esquece de favoritar e dar aquela curtida e compartilhar esse vídeo. E se você gostou dessa lanterna, deixa aí nos comentários, hein. O que você achou dessa lanterna? Compraria? Não compraria? Eu comprei do pessoal aqui da... Cadê? 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 Gomes e Comércio Eletrônicos. Pena que o pessoal do Correios borrou toda a mercadoria. Mas é isso aí. E por último, e de novo, te agradeço por ver esse vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.